Bem ligado, quanto que o senhor vai arrumar uma namorada para o Kenji? O Kenji? É. Ele está precisando, né? Primeiro nós temos que descobrir se ele quer um homem ou se ele quer uma mulher. Porque eu conheci ele faz... Pode ser homem, pode ser mulher, o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. Mas por enquanto eu quero ser mulher. Você quer ser mulher? Calma, japonês, o carnaval é só... O que eu quero é mulher no momento. No momento ele quer uma mulher. Então você, mulher solteira, prendada, descompromissada. O pior é que eu não tenho nenhuma inimiga para te apresentar, viu? Se eu tivesse alguma inimiga eu lhe apresentaria, porque você vai ferrar a vida da mulher. Já por esse safado, vagabundo, sem vergonha. Mulherengo. Mulherengo. Eu preciso de alguém para dividir as minhas contas. Não é verdade, André, calça apertada? O problema é que se ele descolou uma namorada ele só trabalha. Final de semana, ele não vai dar atenção para mim. Cara, depois que a gente vai trocar política, não tem o final de semana ali, velho. Que jeito que ele vai dar atenção. Ganhamos a eleição e sábado e domingo estamos lá, ó. Ó, ó. Direto. Na labuta. Tadinha. Mas hoje ele está se vestindo melhor, né? Ele não está parecendo um pipa, né, meu? Ele está cortando o cabelo. Sapato vermelho, calça amarela. Cortando o cabelo. Parece que tem uma arara. Cortando a ruíla. Como é que é? Chinchila, né? Cabelo de chinchila. Colocando o tábio no pé. É. José, para aprender. Fiel, inseparável, parceiro de Chubão. Quando eles discutiram, ele ficou tristonho, depressivo e melancólico. Pode postar isso aí que se dá ali. Tchau, tchau, tchau.